Música O Jornal da Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade e vamos a plantão policial 24 horas. Teve um atropelamento no centro da cidade, aparecida de 59 anos, atravessava a rua Sonorencio com a avenida 15 de novembro, quando não teria percebido a moto, sendo atropelada. Ela foi socorrida por populares ao pronto-socorro e foi feito o boletim de ocorrência. Aconteceram seis acidentes de trânsito, três sem vítimas e três com vítimas. Um deles aconteceu no bairro Alto, quando o Renan, de 21 anos, declara que transitava pela rua Antônio Silveira a lei de sentido do bairro Alto, Vila Guarani, quando ele parou no par existente no local e não observou uma moto que atravessava pela 15 de novembro, ocasionando um acidente. A Hilton, de 20 anos, que trafegava com a sua moto, foi conduzido pela unidade de resgate ao pronto-socorro até o centro cirúrgico com fratura exposta. Essas foram as últimas informações aqui do plantão policial. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti